Música 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 Eba! Foi? Vou te roubar um beijo, um cervejo ao invés do meu coração. Vou rolar com ele a uma roda, vou dar uma sopa na pique, me mato e eu vou virar uma obrigação. Vou aprender o canso de viver, toda a vida me decolendo, me decolendo. Vou gravar, vou gravar, na janela e na hora, puxar uma camada, para de cantar por amor, vou formar só no profissão. Vou te dar um pouco, um coirinho, um coirinho, um camadão, um barco, 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 um barco. Música Para a mão de Deus, porque salto de festa, porque salto demek piquete, não vou deixar de juntar no fim Vem além de ir a velha, com silência, toda nossa lenda, 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 lenda clothes Vou retar no Pará, em Jacareca, voá em Paraí Vou nem me deixar, no inter соответculo a Eu to beavia ou não Vou ser viralizado, visualizado, vou lutar no filme de stream Vou voltar à imprensa de quatro minutos e o refrão é pra quando o marquete é fim Quando eu pegar, eu vou me beijar, eu vou me beijar Quando eu pegar, eu vou me beijar, eu vou me beijar Eu vou me beijar